Bom dia a todos vocês, eu sou Milton Jung, jornalista formado na Faculdade de Comunicação Social. E digo isso porque eu sempre entendi Faculdade de Comunicação Social como sendo a comunicação voltada para a sociedade. O que é a comunicação? Comunicação é tornar comum uma ideia para as pessoas, para um grupo, no caso, a sociedade. E o que vem a ser a sociedade, se não, o grupo de pessoas, o grupo de cidadãos. Então, esse é o nosso caminho. O jornalista, quando denuncia o desvio do poder público, quando reclama melhor serviços por parte da iniciativa privada, quando levanta mazelas ou quando apresenta boas referências, tem que fazer isso pensando no cidadão. Essa é a nossa meta. E foi exatamente pensando no cidadão que, em 2008, eu fiz um convite àqueles que me ouviam na rádio CBN, na época apresentando o programa CBN São Paulo. Adote um vereador. Foi este o convite que eu fiz. O que significava isso e por que eu fiz isso? Dois dias depois da eleição municipal, tracei o nome dos 55 vereadores eleitos na Câmara Municipal de São Paulo. Imediatamente comecei a receber mensagens por e-mail de eleitores, de cidadãos paulistanos, de ouvintes internautas da rádio CBN, que diziam mais ou menos assim, eu não reconheço esses que estão aí, eu não votei neles. Muito pior do que isso. Eles não me representam. E eu fiquei pensando, mas afinal de contas, quem é que elegeu estas 55 pessoas? Então, se todos esses que estão me escrevendo dizem que não são representados por ele, terá sido obra divina. E a gente olha a ficha de alguns e percebe que não pode ser. E aí eu fui procurar nos números. Olhei os números daquela eleição e fiz o mesmo trabalho na eleição seguinte, em 2012. E eles são muito parecidos. Se nós pensarmos que a cidade de São Paulo tem 8,6 milhões de eleitores capacitados, habilitados pelo menos para votar, não sei se capacitados, mas com certeza habilitados para votar, eu descobri ali que 2,9 milhões de eleitores haviam aberto a mão, abriram a mão do direito de escolher o seu representante. Não foram à eleição, não deram valor para aquele papelzinho pelo qual nós tanto lutamos que é o título de eleitor e que alguns, inclusive, morreram por causa dele. Entenderam que aquilo não era importante. Alguns até foram, mas votaram em branco, votaram em nulo, seja lá pelo motivo que for, mas não escolheram o seu representante. 2,9 milhões de não eleitores. Esse número é mais impressionante se a gente comparar com o total de votos que os 55 vereadores obtiveram para entrar nesta casa. 2,3 milhões de eleitores. É bem verdade que muitos eleitores votaram em outros candidatos e, como nós vivemos num sistema proporcional de eleição, ajudaram a esses 55. Mas vamos convir. Boa parte de nós sabe que a maior parte não compreende esse processo. Não tem a menor ideia que, votando no Tiririca, elege o Valdemar da Costa Neto. E, por favor, eu não estou fazendo nenhum juízo de valor ao citar esse exemplo. Trago esse exemplo para casa apenas porque ele é extremamente conhecido em todo o país. É isso que acontece. Nós votamos em alguém e ajudamos outro alguém a se eleger. Faz parte do sistema proporcional e as regras, aparentemente, são claras para todas nós. Mas vamos lá. Esses, muitas vezes, não percebem isso e, por isso, não vão se sentir representados por aqueles que foram eleitos. Então, nós temos 2,3 milhões de eleitores que conseguiram votar em alguém e elegeram o seu candidato. O que isso significa em números brutos? De cada 10 paulistanos, somente três conseguiram eleger um vereador na sua Câmara Municipal. O que é que acontece com os outros sete eleitores? O que é que eles pensam? Eles devem pensar mais ou menos a mesma coisa que a minha mãe me dizia quando eu aprontava na rua lá em Porto Alegre, voltava para casa para pedir ajuda para ela e ela olhava para mim e dizia assim, quem pariu o Matheus que o embale. No caso aqui, eles devem pensar assim, quem elegeu o Matheus que segure a onda a partir de agora. Por quê? Porque esses eleitores vão embora para casa, só voltam a pensar em eleição dali quatro anos e deixam na mão daqueles outros três eleitores a responsabilidade pelo que acontece dentro da Câmara Municipal. Está certo isso? Aqueles sete eleitores não são representados por esses vereadores que aqui estão? Aqueles sete eleitores não têm responsabilidade sobre o que acontece dentro da Casa Legislativa? Aqueles sete eleitores não têm nada a ver com isso? Não é bem verdade. Se a gente pensar o seguinte, e é isso que eu tentei convencer e tento convencer as pessoas durante todo esse tempo, e por isso a ideia do adote um vereador. Nós temos que entender que é dentro dessas casas legislativas que se fazem as leis. Para o bem ou para o mal, essas leis são aprovadas aqui dentro. Vou pegar um exemplo. Lei Cidade Limpa, proposta pela Prefeitura na época, mas discutida e acatada por esta casa. Esta lei, ela mudou o cenário da cidade de São Paulo. Aliás, transformou a cidade de São Paulo em referência internacional, combateu a poluição visual. Mas também é verdade que alguns negócios acabaram. Algumas pessoas tiveram que se reinventar. Algumas empresas fecharam. Ou seja, e eu novamente não estou fazendo juízo de valor ao trazer esse exemplo. Apesar de concordar e achar que essa lei é extremamente importante, tenho orgulho de dizer que na cidade que moro, esta lei existe. Mas, enfim, é uma lei que impactou as nossas vidas. Para o bem ou para o mal, alguém teve impacto em função desta lei que aqui foi aprovada. E assim acontece com todas as outras. Nós temos o plano diretor. Nós temos a lei do orçamento. Onde vai cada tostão que nós temos aqui? Essa lei do orçamento é fundamental. O orçamento é discutido dentro dessa casa. Então, eu não tenho nada a ver com isso. Ah, bom, mas aí eu vou conversar e passar essa ideia para as pessoas. Elas vão dizer, não é, Milton Jung. Mas eu vejo aí nas reportagens que a maior parte das leis aprovadas nas casas legislativas não tem o menor impacto. É verdade. É verdade. 70%, 75%, 80%. Os mais pessimistas falam em 85% das leis que não tem a menor importância. Não tem mesmo. É verdade. Se gasta muito tempo com pouca coisa, com coisas de pouco impacto. Mas tem leis que são importantes e vão mexer na sua vida. Então, você não tem responsabilidade, não tem que ter interesse pelo que acontece aqui dentro? Tudo bem. Vai lá. Você vai me convencer que não vale a pena. Porque a maior parte das coisas que é aprovada aqui não vale a pena. Pois é. Só que tudo que é feito ou deixa de ser feito aqui é feito com o nosso dinheiro, com os nossos impostos. Querem saber quanto é que ganha o vereador na cidade de São Paulo? Mais ou menos R$ 15 mil por mês. E ele ainda tem direito a R$ 18.800 para sustentar o gabinete lá com o material que ele necessita, sem contar que ainda tem mais R$ 114 mil e uns quebrados para pagar o salário dos assessores do seu gabinete. Ou seja, se a gente puxar o traço nessa conta simples, são R$ 148 mil por mês para um mandato por vereador, sem levar em consideração o orçamento da casa legislativa que é necessário para sustentá-la. E eu não estou aqui trazendo esse número para dizer para você se é caro ou se é barato. Não. Se é alto ou se é baixo. Não. Não é esse o meu objetivo. Até porque eu estou longe daqueles que acreditam que vereador tem que trabalhar de graça. Isso talvez tenha que acontecer mesmo em pequenas cidades brasileiras, onde mal tem orçamento para a cidade funcionar. Mas em grandes, médias cidades, nós não podemos pensar nisso. Você quer um regime barato, que não custa dinheiro, invista na ditadura. Pois é, mas na ditadura a gente vai pagar um preço muito mais caro de outra maneira. Então, acho que não é uma boa ideia. Sim, a democracia custa com dinheiro? Custa. E é com o nosso dinheiro. Será que eu não tenho que ver o que eles estão fazendo? Eu boto o meu dinheiro na mão deles e deixo eles usarem da maneira que eles querem? Não, não dá. Então, eu convidei as pessoas para adotar um vereador. O que vem a ser isso? Escolher um só vereador da sua Casa Legislativa. Não precisa acompanhar todos, não. Um só vereador. E a partir dali, controlar, fiscalizar, monitorar, espalhar. Ou então, usando uma palavra bem simplesinha, participar. Se você participar desta vida legislativa, nós vamos conseguir transformar as nossas cidades. Esta foi a minha proposta. E assim que eu fiz essa proposta, eu tomei um tremendo susto, porque as pessoas começaram, sim, a participar das mais diferentes maneiras. Um exemplo que eu posso trazer para vocês rapidamente aqui. De repente, eu descubro que tem um colégio na Zona Sul de São Paulo, Colégio Santa Maria, através dos seus mais de 700 alunos do curso supletivo, que decidiram vir a essa casa para saber o que os vereadores faziam. Primeiro, mapearam os vereadores que atuavam naquela região, Zona Sul de São Paulo, e depois vieram aqui. E aí, ficaram espantados. O que se fazia nessa casa? Eles não sabiam. E, a partir daí, passaram a tentar influenciar na qualidade de vida da sua cidade. Mas muito mais do que isso, porque outras coisas aconteceram. Quando eu menos esperava, tinha um weak site no ar, falando do Adote um Vereador, site compartilhado. E eu não sabia nem quem é que tinha criado aquilo. Outros criaram um site, outros criaram um blog, outros criaram rede social. De repente, nós estávamos nas redes sociais e eu mal conheci as pessoas que estavam fazendo isso, cada cidadão fazendo por conta. E, de repente, nós tínhamos um Adote um Vereador funcionando aonde? No Distrito Federal. Adote um distrital. 200 pessoas atuando lá e já pedindo impeachment de governador e querendo fazer os deputados trabalharem. Agora nós temos uma hashtag lá, vai trabalhar, deputado. Aliás, se quiserem, podem colocar nas redes sociais agora, que parece que está funcionando. Mas, enfim, só para mostrar, para vocês, que uma palavra feita lá, e mesmo não tendo envolvimento direto com algumas pessoas, elas, por conta própria, começaram a desenvolver esse trabalho, começaram a atuar. E é isso que a gente busca dentro do Adote um Vereador. É essa ideia que nós queremos. Resultados desse trabalho? Bom, eu vou trazer dois exemplos aqui para vocês. Primeiro exemplo. Nós nos queixávamos muito que não podíamos acompanhar as sessões das comissões permanentes, nem das audiências públicas, porque não eram transmitidas pela TV Câmara. Só a reunião no plenário é transmitida na TV Câmara. E é difícil, numa cidade como São Paulo, você se deslocar a todo momento para assistir uma reunião de comissão. E pedimos para que aquelas imagens fossem colocadas na internet. Aí a primeira resposta que nós recebemos na época foi assim, ah, tem que abrir um contrato, fazer licitação, gastar milhões para comprar equipamento e botar esse negócio no ar. Pô, mas isso eu não quero, porque vai sair do meu bolso de novo. Eu vou pagar para isso, eu já pago um monte de imposto para isso. Bom, e aí, de repente, um integrante do Adote um Vereador passa nessa casa, entra nas salas e descobre que em cada sala tem uma Câmara de Vigilância e que aquela imagem da Câmara de Vigilância é para uma central de segurança, para o controle do patrimônio público. Ele teve a seguinte sacada, pô, se aí a gente pode botar na internet, nas salas de comissão, e aí nós, em vez de controlar o patrimônio público, nós podemos controlar o agente público, o vereador. Levamos a ideia para o presidente dessa casa na época, que foi totalmente aberto a essa ideia, conversou com o corpo técnico da casa, descobriu que tinha equipamento eletrônico à disposição no almoxarifado para colocar em cada uma das salas e hoje nós temos o direito de assistir às reuniões das comissões permanentes dessa casa, das audiências públicas, tudo pela internet. Coincidência ou não, aumentou o número de participação dos vereadores nessas reuniões. Coincidência ou não, porque eu não tenho como dizer para vocês se foi efeito disso ou se foi uma mobilização espontânea por parte desta casa numa nova gestão, mas o importante é que a participação aumentou. Segundo exemplo para vocês, um cidadão integrante do Adote um Vereador escolheu um vereador, começou a discutir com ele várias coisas, de repente abriu o diálogo e passou a mandar sugestões. Duas dessas sugestões foram aceitas, transformadas em projetos de lei, passaram em duas votações nessa casa, aprovadas, sancionadas pelo prefeito Fernando Haddad, são leis na cidade de São Paulo. Nós sabemos a dificuldade que é para se aprovar um projeto de iniciativa popular, mas graças a um cidadão disposto a participar e a um vereador com ouvidos abertos para o que estava sendo falado, porque isso é importante, senão nós vamos estar falando com as paredes, mas graças a essa relação, duas leis foram aprovadas nesta cidade de São Paulo. Portanto, nós estamos conseguindo avançar nesse processo. E eu estou mostrando esta fotografia aí para vocês agora, porque ela é extremamente significativa para mim. Essa foto foi tirada na primeira reunião do Adote um Vereador neste ano. Todo segundo sábado do mês, nós nos reunimos no café do pátio do colégio, das duas às quatro horas da tarde, para sentar à mesa, bater papo, coisa informal. Não tem nada de ata, nada de reunião, até porque nós não somos nenhuma ONG, não somos nada disso, nós somos uma ideia. E a gente senta lá. Mas por que eu disse que essa foto aí é significativa para mim? Porque eu percebi, pela primeira vez, depois de quase seis anos da Rede Adote um Vereador, a verdadeira função do Adote um Vereador. Ah, tomar café, né, Milton? Não, não é isso. A verdadeira função do Adote um Vereador. Porque nessa mesa aí, poucos dos que estão aí integram a Rede Adote um Vereador. Aí tem pessoas ligadas ao movimento voto consciente, gente que participa do conselho de representante na subprefeitura, pessoas que estão em conselhos de segurança nos seus bairros, ou que são ligadas às associações de bairro, de comunidade, ou gente que não está ligada a lugar nenhum, mas que vai lá todo segundo sábado só para bater papo, só para conversar, trocar experiência, ouvir as pessoas, se sentir pertencente a um grupo. E foi aí, e eu fico assim pensando, como é que eu levei tanto tempo para descobrir isso? Foi aí que eu saquei qual é o verdadeiro valor da ideia do Adote um Vereador. Claro que nós tínhamos a pretensão de um dia ter os 55 vereadores da cidade de São Paulo controlados, monitorados, fiscalizados pelos seus cidadãos, por mais de um cidadão, dois, quem sabe três, porque daí teríamos diferentes pontos de vista sobre o mesmo mandato. Claro, seria um grande sonho. Claro que eu queria que a ideia do Adote um Vereador se espalhasse por todo o país, em todas as câmaras municipais, seria a consagração. Sem dúvida que eu gostaria que nós fôssemos respeitados pelos vereadores, seria ótimo. Mas mais importante do que tudo isso é descobrir que a Rede Adote um Vereador se transformou numa ideia que inspira as pessoas, numa ideia que provoca as pessoas, uma ideia que faz o cidadão se sentir pertencente da sua cidade. Ele passa a acreditar que ele tem poder e que ele pode transformar. Isso me arrepia quando eu falo, porque isso é fundamental na nossa vida. Isso me emociona quando eu falo, porque isso é significativo demais. A Rede Adote um Vereador consegue botar na cabeça das pessoas e todas essas ideias de cidadania que existem por aí, conseguem colocar na cabeça das pessoas que elas têm poder de transformação, de que elas podem mudar a sua cidade e de que elas, vivendo em sociedade, atuando em sociedade, elas podem ser transformadoras. Mas mais, nós podemos fazer com a Rede Adote um Vereador, fazer aquilo que eu sonhei lá no início da minha profissão, que é transformar, que é criar uma ideia comum de que o cidadão, associado a outros cidadãos, tem poder. E foi isso que nós alcançamos no Adote um Vereador até hoje. Parece pouco, pode até parecer pouco. Somos poucos, sem dúvida, somos poucos. Mas eu sempre acreditei nesta ideia e, por isso, eu continuo há seis anos defendendo, trazendo o mesmo discurso e trazendo a mesma fala. Porque o que eu quero aqui é fazer com que cada um de vocês se convençam de que vocês são importantes na transformação da sua cidade, do seu ambiente urbano. Se a gente sair daqui com pelo menos mais uma pessoa convencida dessa ideia, eu tenho absoluta certeza que a grande meta de todos aqueles que acreditam no Adote um Vereador, que participam do Adote um Vereador, nas condições que nós sabemos que nós participamos, nós estamos totalmente realizados. Portanto, o convite que eu deixo para vocês é que se inspirem nessa ideia, adotem essa ideia e vamos juntos transformar a cidade de São Paulo. Vamos transformar essa cidade e fazê-la ainda melhor. Através do Adote um Vereador, pode ser, ficaria contente. Mas quem sabe você, na sua região, não cria um espaço próprio, uma ferramenta própria, uma comissão, um grupo de pessoas. Você se associa a outras pessoas e passe a desenvolver uma nova célula transformadora. Certamente a gente vai ter um espaço de convivência muito melhor, um espaço de cidadãos, que, afinal de contas, é para isso que existem as cidades. Muito obrigado e um bom trabalho para vocês.